Bom dia galera, estamos aqui próximo a Nerópolis, um pouco depois de Goiânia, acho que aqui é 060, não sei aqui se é simples, hoje é dia 31 de maio de 2015, são 8 horas da manhã, quase 8 horas, 7h48, caminho no sentido São Luís do Maranhão, Terezinha e Ceará. Galera, a pessoa fica pedindo para me contar os casos do tempo que eu fui polícia do Luís, que está faltando, então quanto está mais não sei. Tem que interpretar, tem que incorporar, se não fica bacana. Não, eu trabalhava lá em Campo Largo, na cidade próxima de Curitiba, no estado do Paraná, Cidade relativamente pequena, com todo o conforto necessário para se viver na cidade E, mas isso eu estou falando de coisa de muito tempo atrás galera, estou falando de coisa de lá de 97, 96 mais ou menos, de 97, 96 mais ou menos isso, então também não faz bastante tempo né. E tá rapaz, a cidade ali começou a dar a movimentar um pouco, e ali como é uma região que que vem muita gente do interior, daí chácara, vem lá do bugre, vem lá do trevarra, de bateia, são localidades próximas de agricultores, pessoal simples do mato, Campo Largo, às vezes vem para a cidade ali comprar algum, algum mantimento, um sale, alguma coisa ali, um roupa, um elétrico, e assim por diante. Há um tempo atrás, no governo passado, no prefeito passado, existia dois semáforos ali, um que era perto do terminal de ônibus, e o outro lá perto da praça, perto da igreja, só que, saiu aqui lá, sumiu, aí não tinha mais nada, porque quase não havia necessidade, pouco movimento de carro, de carro, de carro, de carro, de coisa, só que daí começou a crescer um pouco ali o movimento da cidade, daí colocaram e plantaram novamente dois sinaleiros em dois cruzamentos, somente se doem na cidade, ficava bem perto do terminal de ônibus, e o outro não me recorda o ônibus, tá, até aí tudo bem, aí como o pessoal estava meio desacostumado ali com a parte de sinaleiro, a prefeitura solicitou que um policial ficasse ali no cruzamento pra fazer orientação, e por esse policial, a casa era eu, que é essa região do estado interior, o pessoal faz trânsito, faz tudo ali, é uma companhia só de polícia, não tem a polícia específica pra trânsito, aí tá tudo bem, beleza, estava eu lá no cruzamento, fazendo meu horário, com a pita lá, é, é uma pita cada 20 minutos, né, e orientando o pessoal, segurando o pessoal na rua, e de repente, apareceu lá um polaco, acho que veio lá de, lá do Três Corgo lá, apareceu um polaco lá, com um corcel, desse corcel 1, amarelo, a cor de polaco, polaco, adora o cara amarelo, ó, aí o polaco parou lá no sinaleiro, tá tudo bem, ele parou, estava vermelho, né, aí o sinaleiro abriu, e ele nada dele ir, né, e eu fui, meio perto lá, e apitei, e fiz o sin gesto, né, e nada, mas é que porra, o cara tá funcionando, é que esse cara estragou, aí eu cheguei nele lá, falou, bom dia, pode seguir, parceiro, ou se não, o senhor não viu que tá aberto, não, quando, que coisa, também, como que a gente vai saber que tem que arrancar, porque se torna, tudo que cor pisca, uma hora fica vermelho, né, então a gente não sabe muito, que hora que tem que ir, pode não, então, olha, o que é, não, esse cara, você tá doido, o senhor faz favor, o senhor posta ali do lado, ali, porque que tem que encostar, eu tenho que passar no banco, ainda, comprar farmácia, e comprar fermento, pra, pra fazer broa, falar, falei, o senhor posta ali um pouquinho, só vamos conversar, cheguei nele, sei lá, cheio de criançada, falei, essas crianças aí, tudo sem cinto, e tal, meu amigo, não, você preocupa, são todas de menor, todas, todas crianças de menor, ele já podia ser de menor, precisava usar cinto, né, são todas de menor, todas de menor, eu falei, o senhor tem CNH? aí ele olhou assim, ficou meio assim, meio no ar, né, olha, olha, eu tenho um pouco, assim, de dor nas costas, assim, mas esse aí eu não tenho, falei, não, meu amigo, o senhor tem habilitação? sim, temos, temos uma chacrinha lá no Bucre, ai, meu Deus do céu, temos uma chacrinha lá no Bucre, quando criamos lá, temos uns patos, uns galinhas, e trabalhamos lá com, com família, e agora viemos aqui pra cidade ontem, de noite, agora ficamos de manhã pra pegar aí no banco, e a avó tem dinheiro pra receber lá a deposentadoria, falei, não, meu amigo, eu tô perguntando, o senhor tem carteira de visitação? a carta? eu falei, sim, sim, pra dirigir a permissão, carteira, de habilitação? ah, sim, tem, a vovó, Nene, pegue lá a carta da porta-luva lá, vamos, acorda, bicho burro, pegue lá o pacote, o Nene lá, caga só arranho na cara, abriu o porta-luva lá, pegou o pacote, o rapaz, que ele tinha de tudo que é coisa que ele tinha lá, e ele fuçando ali, mas que coisa, será que Nene, bicho burro, ainda falei, pegue lá a documentação do cara, pra ir pra colônia, Nene, me acho essa coisa aí, Nene Não, o senhor não pode gritar assim com o menino? Que coisa? Isso é feio? Mas esse é muito picho burro, preguiçoso, nunca quer fazer nada Tá toda a vida dormindo Pegar a habilitação Eu falei, o senhor faz isso aí, não pode gritar com as crianças essas coisas Deixa que quando eu chegar em casa eu dou um pau, Nene Deixa a torenada e ir embora Eu falei, meu Deus do céu, cara, eu acho que eu vou mandar esse cara embora Antes que eu fique mais preso que ele aqui, Nene Ah, eu não sei se ele esqueceu a habilitação de casa, se ele não tinha habilitação Mas foi um fato que eu achei muito engraçado, sabe E aquela que tinha acho que três crianças atrás e mais um moleque na frente ali E tava sem cinto E aí a cidade interior daí, já viu, né Mas eu acho que ele tava mais perdido que cego em tiroteio Foi uma situação bem assim, infurtuída, engraçada E eu falei, o senhor pode seguir, pode ir Ah não, eu vou só ali no banco porque tem que pegar dinheiro de nona E a gente vai depois comprar umas coisas lá no mercado Porque lá em casa a gente tem tudo que coisa Mas às vezes falta alguma querosene pra lambião E também tem que comprar um sal E comprar vacina pras vacas Tem um vaca meu lá que tá tudo magra Tá quase com problema de perna, quase não levanta E homem lá, o vizinho Pedro foi lá, deu uma olhada Olhou assim, falou que tem que comprar remédio Porque senão esse vaca vai acabar morrendo Ano passado já perdemos um bezerinho Porque deu esse mesmo problema Acho que é alguma pesta que tem aqui Aí tá bom, né Eu falei, puta que pariu Não é pra acabar mesmo Ninguém que merece todas as vezes Ai mandei embora, me lembro que a inocência era tão grande Que não tinha nem como conversar com o homem Mas tá bom, galera O que é tudo, eu vou falar Deixa eu ver se dá tempo de eu contar mais um aqui Não, acho que não dá Depois eu falo outro pra vocês Então esse é Ali naquela região de Campo Largo Ali, tem muito polaco ali, italiano Eles falam mais ou menos assim Sabe, meio esquistão assim Mas é por aí Eles tiram Eles não falam carroça Caroça, baranco, bareo Então eles tiram bastante o R E fica muito engraçado Alguns, né Hoje Os mais antigos ainda falam dessa forma Valeu, galera Então mais um casinho aí do tempo que Que eu fui policial Nenê picho burro Me esquecendo A comenta Decaram Pega lá o pacote E puxou o pacote Tipo um pedaço de fumo Palha dentro Aquele pacote ali Certidão de nascimento Valeu, galera Até depois Um abraço Tchau Tchau